entre a Páscoa e o Pentecoste. A leitura em classe encontra-se no livro de Êxodo, no capítulo 34, versículo 18 ao 29, onde o nosso evangelista, Cláudio Bortoni, vai fazer a leitura. A festa dos pães asmos guardarás, sete dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abib, porque no mês de Abib saísse do Egito. Tudo o que abre a madre meu é, até todo o teu gado que seja macho, abrindo a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro, mas se não resgatares, cortaleás a cabeça. Todo o primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. Seis dias trabalharás, mas ao sétimo dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da cega do trigo, e a festa da colheta no fim do ano. Três vezes no ano, todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor Jeová, Deus de Israel, porque eu lançarei as nações de diante de ti, e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para apacentares três vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés, Escreve essas palavras, porque conforme o teor dessas palavras, tenho feito conserto contigo e com Israel. E esteve Moisés ali com o Senhor quarenta dias e quarenta noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do conserto, os dez mandamentos. E aconteceu que descendo Moisés do Monte Sinai, e Moisés trazia as duas tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Amém. Então, meus irmãos, estamos estudando o livro de Levítico, e hoje é a última lição. E nós, então, com a graça de Deus, estamos chegando ao final de mais um estudo de uma revista da Escola Bíblica Dominical. O que é que nós estudamos neste livro de Levítico? Nós estudamos que o povo de Israel saiu do Egito e estava acampado no deserto. Já tinham construído o tabernáculo conforme orientação do Senhor. O tabernáculo já estava pronto. Então, Deus entendeu que este era o momento ideal para ele orientar Moisés e todos os hebreus quanto as leis a respeito da adoração do culto do serviço e dos ministros. Então, este livro de Levítico nos apontaram para a maneira como o povo deveria adorar ao Senhor cultuar a ele e como os ministros deveriam fazer o serviço sacerdotal. O livro de Levítico que nós estudamos não é somente uma série de normas e regras, mas o livro é uma demonstração clara da maneira como o homem pecador pode se aproximar e também se relacionar com Deus com Deus que é santo. Também estudamos que este livro de Levítico revela a santidade e a majestade do nosso Deus. E então, nesta última lição, nós vamos estudar sobre a Páscoa e o Pentecostes. nós então sabemos que no Antigo Testamento as duas festividades mais importantes, mais emblemáticas, era a festividade da Páscoa e do Pentecostes. A festividade da Páscoa era uma celebração mais familiar, mais íntima e a celebração do Pentecostes era uma celebração coletiva e nacional que envolvia todo Israel. nós sabemos que a Páscoa ela apontava para a redenção de Cristo e o Pentecostes para o derramamento do Espírito Santo. Então, na Páscoa celebramos a nossa redenção, ou seja, Cristo morreu para nos resgatar do pecado, e na celebração do Pentecostes os filhos de Israel celebravam as suas colheitas como eles estavam em comunhão com Deus as colheitas eram então maravilhosas abundantes e foi também no dia de Pentecostes que o Espírito Santo foi derramado sobre sobre os 120 que estavam ali reunidos no cenáculo já disse o evangelista Stanley Jones evangelista norte-americano que a vida do cristão começa no Calvário mas o trabalho eficiente no Pentecostes então a vida do cristão começa na Páscoa no Calvário mas o trabalho mais eficiente é no Pentecostes é por este motivo que nós aconselhamos que os ouvintes que já foram salvos passaram pelo Calvário posso então buscar o batismo com o Espírito Santo a promessa que foi enviada pelo Pai transmitida pelo Senhor Jesus Cristo e que se cumpriu no dia de Pentecostes a nossa lição aqui apresenta três tópicos o primeiro tópico Cristo nossa Páscoa o segundo tópico o Pentecostes a festa das premissias e o terceiro e último tópico o dia de Pentecostes vamos então estar aqui estudando analisando o primeiro tópico apresentado Cristo nossa Páscoa tanto para os cristãos como para os judeus a Páscoa é considerada a primeira grande festa da Bíblia se por um lado celebra libertação nacional de Israel no antigo testamento na velha aliança na nova aliança simboliza a redenção humana através de Jesus Cristo então o Senhor Jesus Cristo na nova aliança ele é a nossa Páscoa a palavra Páscoa tem origem no vocábulo hebraico significa passagem passagem da escravidão à liberdade este é o sentido da palavra Páscoa em hebraico libertação passagem da escravidão à liberdade esta interpretação cabe tanto à nação hebreia como ao crente em Jesus Cristo por isso que Cristo é a nossa Páscoa porque ele nos tira da escravidão do pecado do domínio de Satanás e nos leva à liberdade a vida abundante que ele oferece como a Páscoa no Antigo Testamento significava a passagem do povo hebreu da escravidão do Egito para a liberdade para a terra prometida Cristo também a nossa Páscoa nos transporta nos tira da escravidão e nos leva para a liberdade e nos promete uma morada lá no céu a cerimônia da Páscoa do Antigo Testamento você encontra lá no capítulo 12 do livro de Êxodo e ali você encontra detalhadamente as recomendações que os hebreus deveriam seguir eles jamais deveriam se esquecer do real significado daquela celebração não podia ser celebrada a Páscoa de qualquer maneira tinha ali regras rígidas e eles tinham que sempre se lembrar que eles foram escravos do Egito e que o Senhor os libertou da escravidão assim também como Cristo é a nossa Páscoa nós também devemos relembrar esta libertação que Cristo nos ofereceu da escravidão para a liberdade e nós então fazemos através da ceia do Senhor uma vez por mês aqui a Igreja Evangelica da Pás celebra a ceia do Senhor amanhã mesmo sábado estaremos celebrando a ceia então meus irmãos resumindo este tópico Cristo é o Cordeiro de Deus Cristo é a nossa Páscoa o nosso libertador o nosso salvador esta festividade do Antigo Testamento apontava para Cristo e é por isso que hoje nós não celebramos mais a Páscoa que era comemorada como os hebreus faziam hoje Cristo é a nossa Páscoa o tópico dois será apresentado pelo evangelista Cláudio Bortoni amém amém pastor Edson Miranda glórias a Deus bom o ponto central da nossa lição é que somente a redenção de Jesus Cristo traz o derramamento do Espírito Santo de Deus então esse tópico dois que fala nos sobre o Pentecostes a festa das primícias é precisamos reconhecer a importância do Pentecostes a festa das primícias porque sem a Páscoa não há Pentecostes e sem a paixão de Cristo sem a crucificação do Senhor sem a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário sem o seu sepultamento a sua ressurreição ao terceiro dia não haveria o Pentecostes e não haveria também o derramamento do Espírito Santo de Deus após cinquenta dias da ressurreição de Jesus Cristo então as primícias não teriam qualquer significado diante de Deus se Cristo não tivesse nós substituído na cruz do Calvário e tanto que o escritor da carta aos hebreus inspirado por Deus no capítulo 10 versículo 17 18 ele diz assim se não houvesse a Páscoa jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades porque no antigo testamento Deus perdoava o pecado de Israel mas todos os anos o faziam lembrar dos seus erros mas perdoavam agora com a morte vicária de Cristo na cruz do Calvário ele diz jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades ora onde há remissão destes não há mais oblação pelo pecado então o sangue de Jesus é poderoso é eficaz é imprescindível a nossa salvação então nesse tópico segundo que o propósito é reconhecer a importância do Pentecostes e da festa das primícias tem aqui o subtópico com a definição definição Pentecostes era celebrado 50 dias após a Páscoa que a Páscoa iniciou-se na libertação e na saída do Egito era também conhecida como a festa das colhetas a festa das semanas e festas das primícias enquanto a Páscoa era uma cerimônia doméstica comemorada simultaneamente cada família em sua casa como nós comemoramos hoje a Páscoa cada um em sua casa cada família em sua casa a festa de Pentecostes era uma celebração pública ao qual todas as famílias juntas louvavam a Deus por sua suficiência pela provisão de Deus e também praticavam um amor fraternal a partilha no serviço social e cabe lembrar também que a festa dos Pães Asmos também é semelhante a festa de Pentecostes a festa dos Pães Asmos que era comemorada a sete dias que iniciava também no dia da Páscoa era uma festa também coletiva enquanto a Páscoa também era celebrada cada família em seu lar a dos Pães Asmos era coletiva também que iniciava no dia da Páscoa e tinha duração de sete dias tinha duração de sete dias agora observamos no subtópico dois do tópico dois da nossa lição o cerimonial em santa convocação os israelitas se apresentavam diante de Deus com júbilo apresentando a primeira parte de suas colhetas as primícias como se fosse o dízimo e Deuteronômio 16 11 está escrito né e te alegrará perante o Senhor teu Deus tu e teus filhos e tua filha e o teu servo a tua serva o levita os estrangeiros os órfãos e as viúvas todos comparecerão com júbilo diante do Senhor então no momento em que as foices começavam a ser utilizadas na lavoura no corte na lavoura no corte dos grãos neste exato momento a cerimônia era iniciada conforme Deuteronômio 16 versos 9 desde que a foice começar nascear a começar começará começarás a contar os sete as sete semanas então no auge da cerimônia e no momento mais solene dessa cerimônia dessa festividade o adorador conforme Levítico 23 11 movia o molho né da primícia perante o Senhor ele girava diante do Senhor do altar do Senhor com essas primeiras partes colhidas da lavoura e o simbolo a simbologia o subtópico 3 fala-nos sobre a simbologia então para um pentecostal para os pentecostais que amam as almas para os pentecostais que amam missões para os pentecostais que amam evangelização que descem dos púlpitos para as ruas em proclamação das boas novas de Cristo que muitas vezes são e somos ridicularizados pelos incrédulos e taxados como fanáticos as primícias simbolizam e representam as almas alcançadas e recebidas pelo nosso senhor e salvador Jesus Cristo conforme o apóstolo João escreve em seu evangelho capítulo 1 versos 12 mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome então o próprio Senhor Jesus faz uma analogia uma comparação entre ganhar almas e semear e ceifar nós vemos a parábola do semeador em Mateus capítulo 13 do versículo 1 ao 8 e João 4 35 Jesus também usa uma parábola dizendo levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa e o trabalho é tão sério que que é necessário não somente ganhar almas trazer para a igreja e prepará-las para serem discípulos que nem Mateus 28 19 id fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito então é muito sério e é muito trabalhoso tem que ser muito bem organizada a igreja evangelizar na rua ganhar almas para Jesus trazer para a igreja ser bem recebido na igreja e ser instruído e formado um discípulo do Senhor e a síntese do tópico 2 fala-nos que sem a Páscoa não poderia haver celebração de Pentecostes sem o sacrifício de Cristo não seria derramado Espírito Santo então Pentecostes é uma palavra grega que significa quinquagésimo dia depois da oferta de manjares durante a festa dos pães asmos e o tópico 3 tem como objetivo explicar o significado do dia de Pentecostes a Pentecostes a Páscoa de Cristo tornou real o Pentecostes do Espírito então o sacrifício pascal de Jesus como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que foi realizado em Jerusalém não teria sentido para nós os gentios se não tivesse ouvido ocorrido a Páscoa e o Pentecostes então todavia a Páscoa de Cristo tornou-se real o Pentecostes do Espírito então Cristo ele é o cordeiro pascal conforme Mateus 26 versos 2 que o Senhor Jesus Cristo ele foi crucificado no dia da Páscoa conforme Lucas é Mateus conforme Mateus 26 versos 2 então o Senhor Jesus ele foi crucificado na Páscoa e ressuscitou ao terceiro dia e diz lá em Mateus 28 18 que toda autoridade ele disse antes de ascender aos céus aos seus discípulos que toda autoridade havia sido dado a ele no céu e na terra sendo ele Jesus a primícia dos mortos o único até hoje ter ressuscitado para toda a eternidade então as pessoas perguntam os patriarcas já ressuscitaram? não os profetas já ressuscitaram? não Maria já ressuscitou? não somente somente Jesus ressuscitou dentre os mortos para toda a eternidade ele diz eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que esteja morto viverás então quer dizer que após a sua ressurreição aos 40 dias antes dele ascender aos céus o senhor disse que a grande colheta viria através da descida do Espírito Santo conforme em atos 1 8 mais recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós semieis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra isto é nós somos testemunha em Santos no estado de São Paulo em todo o Brasil até até os confins da terra e que os discípulos deveriam permanecer em Jerusalém aguardando a descida do Consolador Amém estamos então terminando o nosso estudo Amém estamos terminando o nosso estudo e concluímos dizendo que sem a Páscoa a redenção o Pente em Costes ou seja o derramamento do Espírito do Espírito Santo o batismo com o Espírito Santo seria impossível para que uma pessoa possa ser batizada com o Espírito Santo ela tem que passar primeiro pelo novo nascimento pela redenção e sem o Pente em Costes a Páscoa não seria eficaz e nós então meus irmãos não podemos esquecer nossas raízes Pente em Costas nós somos uma igreja Pente em Costal séria está no nosso credo defendemos o nosso credo que cremos no batismo com o Espírito Santo tendo como evidências ou falar em línguas que jamais deixemos de proclamar que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e com fogo que possamos buscar o batismo com o Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder que nos capacita para fazermos a obra de maneira mais eficaz e somente assim poderemos apresentar ao Senhor uma grande colheita de almas que estarão se convertendo antes dos discípulos saírem para pregar o Evangelho Jesus orientou que eles ficassem na cidade de Jerusalém para serem cheios do Espírito Santo batizados com o Espírito Santo somente depois de eles terem sido cheios do Espírito Santo batizados com o Espírito Santo capacitados pelo Espírito Santo que eles saíram para fazer a obra de evangelização que possamos então nos revestir do Espírito Santo para pregarmos o Evangelho não somente com sabedoria humana mas com o poder de Deus e muitas almas possam se converter e serem libertas da escravidão de Satanás que Deus abençoe então a todos abençoe que Deus abençoe abençoe que Deus